Salve, rapaziada, passando aqui no início desse vídeo para pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal, que isso ajuda demais na divulgação do canal e a gente abater a meta de um milhão de inscritos aqui, tá? Muito obrigado desde já, bora para o vídeo. Eu vou fazer uma casa, né, mano? Eu vou dar um jeito nessa budega aqui. Seja o nosso construtor, pelo amor. Aonde que a gente vai fazer essa casa, cara? Cara, tem uma planície aqui do lado quente. Na esquerda aqui da casa. Onde eu estou, está vendo? Onde eu estou? Olha para... Eu não estou vendo onde você está, velho. Para a floresta aqui, velho. Estou te vendo. Ah, lá do outro lado? Não, vamos fazer aqui, vamos fazer aqui. Não, não, não. Eu vou deixar isso aqui plano, então. Vamos lá. Caralho, eu fico de cara. E ferro para a porra, está safe. Chegou aqui já, pepsi. Estou fazendo um barquinho, velho. Tem muita água. Ah, barco é o... Não, tem que fazer, meu irmão. É o esquema, para ver aqui. Trabalho aqui vai ser nervoso. Gente, a gente vai começar a construção, certo? A gente vai começar a dar um baile aqui nessa parada aqui. Deixar um bagulho mais bonito. Não, não. Que já dá para lançar uma casa, velho. Nossa, porra, eu estou morrendo de sono, velho. Quando você não está, cara? Quando eu estou dormindo, porra. Fênix, em busca da academia automática. Pô, como que faz uma academia aqui no Mine, velho? Caralho. Bala. Não dá para se fazer, mano. Moleque, eu vou de desmatamento agora, pera aí. Agora a gente vai acabar com essas árvores, filho. Mano, eu estou mais madeira, melhor, velho. Você não acha que vai sobrar madeira? Eu vou fazer casa, filho. A gente precisa de mais pessoas nesse servidor aqui, velho, para deixar um bagulho bem louco. Pois é. Para desenvolver. A gente vai desenvolver isso aqui, mano. Chegar na era industrial, velho. Vai ficar igual a França. Mano, por que que eu acho que o Drizzy deslogou com toda a comida no inventário dele? Eu estou pegando comida aqui, fica à frente. Mas não tanta, né? Porque nós temos animais infinitos no mundo. Ah, eu estou comendo bagulho cru, velho. Ai, meu Deus. A gente tem areia? Não, mas é fácil de pegar. Tem um pouquinho aqui, velho. Dá para brincar. Esquentar uma areia. Vamos lá, velho. O bagulho é o seguinte. Vamos fazer uma primeira casa aqui no canto, velho. Vamos definir algumas coisas. Está marcado. A frente dela vai ser um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Calma, calma. Um, dois, três, quatro, cinco. E aí? Pá. Bala, 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 bala. Marcando território, família. Aqui, mano, aqui é Professional Constructor. Vai ter curso de como construir? Fih, pai é engenheiro. Vamos fazer das casas mais bonitas de Atibaia. Cara, beleza. Vamos lá. Moderação. Vou botar três aqui. Tem muita bone meal no baú também. É só ficar multiplicando cenoura aí que... Nossa, bem que eu poderia ter feito de duas portas, né? Só que aí, pensar, família. Vocês têm cana aí? Eu teria que aumentar um para lá. Cara, eu acho que eu vou fazer... Na verdade, eu posso aumentar um para cá também. Calma, mano. A construção deu ruim, velho. Mas vai ficar assim mesmo, foda-se. Deu ruim não, deu ruim não. Tá lindo. Como que faz a porta mesmo? Essa casa aqui não vai ter segunda na área, não. Essa casa aqui vai ser mais humilde. Vamos lançar um design meio assim, ó. Nas laterais, velho, também. Vamos fazer tudo aqui assim, ó. Vamos ver o que acontece. Isso aqui já é uma altura boa, família? Pô, até que... Acho que eu vou fazer um bloco mais alto, velho. Safe, vamos lá. Ó, vou pegar mais um pouquinho de madeira. Puta, ficou muito feio isso aqui, velho. Agora que eu vi. Calma aí, vai dar tudo certo, família. Calma, mano. Era o protótipo só, velho. Eu arrumo já. Se liga, se liga, se liga. Agora que vem... Agora que são elas, mano. Agora que são elas. Vai vendo. Casa da Larissa Manoela parece uma testa. Vai vendo, vai vendo. Vai vendo. Agora que são elas, mano. Como que faz, velho? Deixa eu ver. Eu acho que é pro outro lado, hein, família? Ah, o pai vem quente demais, mano. Vai vendo o content creation, velho. Raw Minecraft Base Builder? Eu prometo pra vocês que ainda vai ficar bonito, velho. Mas ainda não tá. Esse vidro aqui a gente faz um glass pane, hein? Glass... Ixi, vidro temperado. O que fala? Vidraça. Mano, deixa eu lançar uma musiquinha nesse esse. Agora vai, agora vai. Coloca, Tim Maia. Você viu o tetão bala, mano? Tá da hora, mano. Tá da hora. Humilde, né, velho? Da Danque, cara, humilde. Você constrói melhor que eu. Agora eu vou pensar, mano. Ninguém confiou, mas já tá brabo, já. Por partes, por partes. O cara tá fazendo um celeiro. Vai se fuder, mano. Que comentário desanimador, Alisson. Calma, velho. Já, já a gente melhora o celeiro. Como que eu faço cerca? Stick e tábua. Dois stick no meio, quatro tábua em volta. Tipo, sabe se você vai fazer uma picareta? Você tem que botar dois stick. Ah, tá. Pô, deve ser isso. Não, deve ser isso. Também não. Mano, aqui, cerca de... Ah, é dois stick em cima, velho. Não igual uma picareta. Deve dizer que o Yame beitou, família. Só isso, mano. Dropei uma bola de fogo aí pra você. Que bola de fogo, velho? Que que é isso aqui? Bola de fogo. Meu Deus, gastou ela. Caramba. Dá pra lançar ela em você? Que que é isso aqui, mano? É minha farm de trigo, mano. Ah, olha o tryhard, velho. Ah, eu não queria essa aqui, velho. Cadê a árvore mais escura? Não tem uma árvore mais escura? Não tá voltando. Tem, mano. Só que eu acho que é na floresta. Aí moeou, né, mano? Tem árvore escura aqui pros arredores, velho. Só explorar. Os árvores escuras. Não vai ficar feio a minha casa monocromática? Ali! Agora vai, rapaziada. Putz. Era isso que faltava na minha vida. Agora vocês vão ver, mano. Vocês vão ver o milagre acontecendo. Mano, o que que eu tô fazendo, né, velho? Ha! O pai é quente. Vai vendo, vai vendo. Calma. Eu tinha feito uma casinha no Play 4 que ficou bonita. Eu acho que eu peguei de inspiração, velho. Não deu certo, não. Deu certo, não. Calma, mano. Deu errado, deu errado. Pera aí, mano. Deixa eu pegar as inspirações aqui na web, velho. Cara, os caras fazem umas casas muito bonitas, velho. Eu não consigo, não. Cara, será que eu vou cagar em tudo fazendo isso? Mano, não ficou ruim. Quero deixar isso claro. Não ficou ruim. Mano, interessante, interessante. Talvez dê pra brincar. Acho que dá pra brincar. Vai vendo. Tá suave. Não, não ficou bom, não, velho. Ficou ruim. Falei melhor antes. Cara, enquanto você ficar olhando... Tá ficando bonitinho, mano. Tá ficando bonitinho, velho. Cara, calma. Você deu, tipo, uma barba pra casa, tá ligado? Mano, eu acho que essa parte aqui eu tenho que colocar um half-block aqui. Aí já melhora um teco, tá ligado? Deixa eu ver. Cara, calma, família. Calma, calma, calma. Uma hora sai, mano. Eu vou demorar um pouco, tá ligado? Sem pressão, velho. Sem pressão, exatamente. Vai vendo. Tem que fazer 30 baús, né, mano? Eu acho que eu vou adicionar um pouco de profundidade a essa casa. Eu vou fazer dois blocos de profundidade pra dentro. Mano, pra falar a verdade, isso aqui vai ficar mais estético. Se eu tirar essas aqui... Reforma, reforma, reforma. Fênix, reforma. Eu vou ter que jogar essa aqui pra cá, aquela ali pra cá. Mas não tem problema. Agora parece que a casa tem olheira. Calma, mano. Vocês não confiam no potencial de um possível futuro youtuber de Minecraft. Calma. Mano, vai ficar muito bala. Calma. Dormidinha, dormidinha. Já viu obreiro dormindo? Eu não vi. Projetinho, bala. Tô mostrando o meu valor. Que isso? Eu fui perdendo a casa. Ah, mano. É foda, né, irmão? Não explode. Quietinho. Você é louco? Se explodir minha casa, eu te chuto, velho. Meu amigo, por dentro tá uma bosta. Vai dar tudo certo, rapaziada. Cara, já tá mais apresentável, mano. Vou fazer a parte 2 aqui da casa. Sei nem por onde começar, mano. Eu vou mudar tudo isso aqui. Eu vou mudar tudo isso aqui, velho. Não vai dar. Não vai rolar. Assim não vai dar, não. Cara, é chute aí, não. Era impostor. O cara começou a me culpar do nada. Fui expulso. Nada diferente, né? Até inormal. Cala a boca. Teve uma vez que a gente voltou no tempo, tipo, no último segundo, só porque aqui era ele. Cara, mano, eu não sei. Não sei, não sei, não sei. Eu acho que isso aqui vai ter que ser mais fundo. Senão eu não consigo brincar, velho. Pô, aqui já deu uma melhora. Uma leve melhora. Deixa eu fazer o tetinho aqui. Vou fazer com half block. O problema é fazer, né, mano? Eu não sei fazer isso aqui, mas vamos. Mano, deu muito ruim, tá ligado? Eu não sei, velho. Aperta enter aí. Tá tudo torto, velho. Tá difícil aqui, mano. Na moral, começou até a chover pra atrapalhar, né, velho? Ai, família, tá dando meio ruim aqui a situação, cara. Calma, ó. Mano, que tragédia. É muito ruim ficar subindo aqui toda hora. Eu sei como ele quer construir. Só por esse rascunho eu sei. Cara, pois é, mano. Mas eu não sou um bom arquiteto pra isso. Meus companheiros, eles... Sei lá, cara. Não ligam pra mim. Cara, deu tudo errado, velho. Eu vou mostrar pra vocês a foto do que era pra acontecer. Velho, vocês estão vendo isso aqui? Olha isso aqui, velho. O meu não fica assim, velho. Isso aqui é uma escada? Ah, velho. Por isso que o meu não tá aí. Olha lá, velho. Ai, meu Deus, hein. Tá tudo explicado agora, mano. Ah, mas eu não tô acreditando que era uma escada, mano. Cara, deu alguma coisa de errado aqui, velho. O que aconteceu de errado agora, família? As escadas é pra fora, é? Ah, mano. Entendi. É verdade. Vai ter que começar aqui. Certo? Pô, agora ficou interessante, mano. Parabéns aí pelos desenvolvidos. Tá certinho, não tá? É assim, tá certo? Tá certo? Tá certo? Meu Deus, o que aconteceu de errado agora? Mano. Cara, ó. Tá bem aí, velho. Ah, mano. Meio torto, né, velho? Cara, como construtor, você é um ótimo streamer, Fênix. O caminhão tem que fazer um fogo da escada, velho. Pô, essa parte é difícil. Caralho, velho. Mano, tecnicamente, aquele ali tá certo, não tá não? Vai, vai, pá. Ali que tá errado. Esse aqui tá errado. Mano, eu acho que... Eu consigo botar um off-block nisso? Acho que eu consigo. Deixa eu ver. É, mano. É dos malhos o menor, tá ligado? Fiz certo essa bodega? Parece que sim. Ô, vamos dormir, mano. Os mob estão invadindo minha casa. Ah, é? Agora é dormidinha, né? Dormidinha, velho. Dormidinha. Meu Deus, um Creeper. Mano, mano, minha casa cercada de Creeper. Yelol, Yelol, Yelol. Yelol. Mano, você tá maluco, velho. Tem três Creeper na casa do cara. Não, explode, não, explode, não. Vem, vem, vem. Meu Deus, tem uma bruxa. Ah, o Yelol, velho. Ah, mano, é difícil, né, velho? Chegando pro resgate. Ajuda aqui, eu tô sem vida. Meu Deus, explodiu. Nossa senhora, Yelol. Você tá acabando o meu serviço aqui, velho. A fita da puta me deu weakness, velho. Ô, joga uma comidinha. Ah, não, tem que... Ó o castelo do rei, mano. Casa estranha, né, gente? Tem que construir isso aqui, velho. Ha! Meu Deus, mano. Brabo. Cara, agora é isso aí, tá ligado, mano? Isso aqui que é meio problema de colocar. Mas deu certo, deu certo, deu certo, deu certo. Show. Eu sei que aqui o maluco faz uma curva que eu não faço a mínima ideia de como que eu vou fazer essa curva, velho. Mas ele faz. O cara é muito brabo. Só ele lança na brabo aqui. Cara, mas e aí, velho? Caralho, é isso? Bala, bala, bala. É assim que gira. Vai ficar um buraco ali, mano. Botão pro bagulho aí, mano. Ai, deu ruim ali, mano. Vai dar nem pra perceber. Pera aí, ó. Se liga. Vou fazer o vapo. Tá saindo, família. Ô, mano. Meu Deus do céu. Não aguento mais fazer isso. Nossa, a casa ficou maior do que eu esperava, velho. Na boa. Tá ótimo. E começou com um quadrado de terra, mano. Não é possível que isso tá funcionando, cara. Pô, na real que eu acho que eu nem precisava mudar essas aqui. Essas aqui dá pra continuar naquela cor. Dormidinha, dormidinha. Dormidinha. Melhor, né, mano? Não vou é mais reclamar da dormidinha, não. Ah, esse cara Alexandre já tá se informado aí. Vai, eu quero ver vocês chamarem de celeiro agora, seus ronquefuça. Mano, isso aqui tá um pouco estranho, velho. Isso aqui tá esquisitão. Tá, falta só terminar o teto, gente. Na moral. Ainda falta terminar só aquela partezinha do teto. Cara, o que vocês malucos fizeram aqui, velho? Mó barulheira. O que é esse barulho de motor aqui nesse negócio de vidro? Nossa, mó barulheira aqui nesse negócio de vidro que o villager tá preso. Mano, vocês não fizeram nenhuma construção, cara. Bonita. Eu queria fazer, mas alguém ainda não deixou usar o criativo. Não, você é criativo, né, velho? Eu tô até agora pegando madeira. Cadê você? Vem cá. Olha o que vocês estavam me fazendo passar, velho. Mano. Caralho, velho. O desmatamento é real, mano. 40 graus no Minecraft, velho? Porra, mano. Olha isso. Não tem mais árvore, velho. Tá, eu preciso de mais escadas. Deixa eu vir aqui pelo lado. Tem que terminar esse teto aqui, ó. Ah, na verdade, acho que aqui é só lançar a braba aqui assim. Porra, ficou meio esquisito, hein, velho. Ixi, vamos dormir. Vamos dormir que já tem mob, já. Ó, vou roubar uma cama aqui. Tem problema? Sim, eles precisam pra reproduzir. Sério? A gente tem alguma cama sobrando? Não sei, velho. Não, tem que gravitar. Vou fazer farm de lã agora. Deixa eu ver, mano. Até que tá bala, velho. O que eu posso fazer aqui nessa frente, mano? Será que se eu tirar isso aqui fica ruim? Acho que fica melhor, né, gente? Ah, isso aqui não tá das melhores coisas, não. Você tem que passar bem no meio, mas... Cara, isso aqui é um insane design, tá ligado? Deixa eu ver uma coisa. Aqui. O teste falhou, velho. Vou usar a minha casa, mano. Foda-se. Cara, você já pegou muita madeira, mano. O que você quer fazer, velho? Uma casa grandona por isso. Tapizeira, tapizeira, tapizeira. Não tem espaço pra fazer a casa. Não tem espaço? Não, faz do lado da minha. Vem cá, vem cá. Olha esse terreno aqui, mano. Só planar aqui, vem cá. É que eu não sei onde o Ian quer fazer farm. Não, mas ele não vai fazer farm do lado da minha casa. Tá, onde que você quer, velho? Não, vai, vai. Vamos fazer aí, então. Vamos planar tudo aí. Cara, vai ter... Vai, mano. Para de ser preguiçoso, cara. Eu não sei o tamanho, velho, da casa. É muito grande. Vamos planar tudo. Meu Deus do céu. Eu acho que já tinha ido muito, não foi nada. Ô, louco, foi bastante, mano. É que você não tá entendendo o tamanho da minha casa. Cara, você quer fazer uma casa, uma mansão? Como é que é, velho? É uma mansão, velho. Posso morar contigo, Driss? Olha, que espaço vai ter, mano? O cara quer morar, mas não quer ajudar na construção, né, velho? É o famoso... Aí, cara. É foda, né, velho? Pagar o aluguel de amante, cara. Problemas, problemas. É muito grande, velho. É 39 por 39. Que isso, mano? O cara tá pegando o do YouTube. Ô, Driss, não, você vai fazer minha casa para ele ser uma... Na real é um círculo, tá ligado? Mas é 39 por 39 de um lado do círculo. Tá, você mediu aí? Como é que tá a situação? É, deixa eu dar uma... Não, eu não medi ainda. Meu Deus. Deu quanto aí? 25? Cara, o que o Driss vai fazer, mano? Eu tô ajudando ele porque eu tô curioso, tá ligado? E não, eu tô tranquilo. Obrigado.